Anões de Hollywood estão revoltados com Peter Dinklage de Game of Thrones. Depois que ele fez um papel e se tornou o anão mais famoso do mundo, ele decidiu criticar a nova adaptação de Branca de Neve da Disney. Então, a maior empresa de entretenimento do mundo decidiu responder ao Peter Dinklage, dizendo, nós não vamos usar anões. A treta continua, meus queridos. Vamos falar sobre isso. Roda a vieta. Você também é um herói, agora vai começar. Está no ar, Heróis e Mais! Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais da cultura pop pra você. Peter Dinklage, cara, fez o anão mais famoso dos últimos tempos, cara. Eu acho assim que é um dos personagens... Todos os atores anões ali de Hollywood gostariam de interpretar esse personagem. Sim, Elvis. Tyrion Lannister. Quem não lembra do anão ali de Game of Thrones? Um personagem famosíssimo. Um dos protagonistas, né, cara? Eu adoro Tyrion. É um dos personagens mais interessantes ali, justamente... Principalmente o conflito que ele tem ali com a família, com o pai dele. Cara, todas as relações ali pessoais. O drama dele ser maltratado pelo pai porque ele era um anão. Cara, e o momento em que ele conversa com o Jon Snow sobre como o Jon Snow não pode permitir que as outras pessoas usem o defeito dele, que no caso do Jon Snow é ser bastardo. Ali pra aquela cultura, ser bastardo era uma coisa terrível, principalmente para os nobres. E ele fala uma frase muito interessante. Não esqueça dos seus defeitos e use-os como armadura, porque eles nunca vão esquecer. Pois é, cara. É um personagem legal, um personagem interessante. Mas o que acontece é que esses atores e atrizes de Hollywood, esses artistas, Elson, eles parecem que vivem numa bolha, onde parece que... E são hipócritas, né? É, parece que só eles que podem fazer os papéis, só eles que podem... Eles que têm que decidir o que os outros vão fazer também. Pois é, cara. Essa é a grande questão, assim, cara. O Peter Dickens pode achar o que ele quiser, parceiro. Ele pode achar o que ele quiser e tal, mas que foi hipocrisia, foi. Na hora que era ali pra ganhar os milhões, né? Pra ficar famoso ali, interpretando o anão, ele foi. Mas agora que vai ter uma produção, onde sete anões serão contratados. E se o filme for muito bom, que não vai ser. Já tá tudo certo de não vai ser. Pois é. Mas se fosse muito bom, esses sete anões poderiam mudar de vida. Pois é, cara. Poderiam fazer outros filmes. Cara, isso aí, cara, assim, como a gente falou, ele tem o direito de falar o que ele quiser. É, mas quem fala o que quer, escuta o que não quer. Sim. E os anões de Hollywood, alguns anões famosos de Hollywood, partiram pra cima do Peter Dinkley reclamando. E a gente vai ler isso aqui pra você, mas antes a gente vai pro Thanos. Pois é, olha lá, Thanos. Elvis, o Thanos trouxe pra nós a nova saga dos X-Men. E essa nova saga dos X-Men, galera, eu vou puxar aqui o número 1 pra você, pra você dar uma olhadinha. Jonathan Hickman, escrito aí por esse autor bem renomado lá na Marvel, trouxe os X-Men em uma nova fase interessantíssima. Uma fase muito boa no início, que perdeu um pouco do fôlego aqui, né, atualmente. Mas eu aconselho você a adquirir as primeiras edições. Exato, Tony. Principalmente se você for fã de X-Men, cara, como nós somos. A gente sabe que X-Men é um título muito grande, que tem ali seus altos e baixos. Mas, como o Tony falou, essas primeiras edições, o começo ali da saga é muito interessante. Sim, muito bom. Valeu, valeu, Thanos. Falou, Thanos. Mais uma dica pra você que tá aqui na descrição. Se você quiser, fique à vontade pra você ir no link da Amazon aí e ajudar a gente, porque quando você adquire qualquer coisa pela Amazon, aqui no nosso link, você ajuda o canal. Se quiser ajudar de outra forma... Isso, se quiser ajudar de outra forma, a gente deixa uma chave Pix aqui também, pra você fazer a contribuição que você quiser ali, com qualquer valor, aquele valor que bater no seu coração ajuda demais a gente. Não esquece de se inscrever e deixar o like, porque o like é o combustível, cara. É o combustível pra gente manter o nosso canal aqui. Vamos lá, então, Elvis. Vamos lá, vamos pra notícia aí. Lendo aqui a notícia, Elvis, diz o seguinte... Tá na veja, viu, Elvis? É, tá na veja, veja... É, tá na veja, mas os caras tão interessados aí, né? É minoria e é... Mas, poxa, o Peter Dinklage, como a gente falou, é um ator extremamente famoso. O cara fala umas merdas e aí gera ruído, né? Gera eco. Com certeza. Anões de Hollywood estão revoltados com o Peter Dinklage de Game of Thrones. Atores com nanismo dizem que perderam oportunidade de trabalho, e isso é real, de trabalho no live action de Branca de Neve, Elvis. Após crítica do astro, ele tirou o emprego de Sete Anões. Elvis, ele tirou mesmo o emprego, Elvis? Ou não? É exagero, cara, assim, vamos ser sincero. Não foi ele que tirou, ele só ajudou, né? Ele só, sei lá, ele só jogou outro... Tava todo mundo jogando pedra e ele foi lá e jogou uma também. Ele participou disso aí. E como ele é famoso, é um influencer, né? Geralmente atores, artistas são influencers, o que é mó balela, né? Mas assim, muita gente cai na onda de seguir o que esses caras pensam por conta do que eles são. Então, você tem que seguir os conselhos e a influência de uma pessoa, não pelo que ele é, mas pela influência em si, entendeu? Se condiz com seus pensamentos, se aquilo você acha certo. Agora, só porque o cara é um ator, eu vou fazer o que o cara fala? Não. Só porque o cara é um cantor, eu vou... Não, não. Não tem nada a ver isso aí. E o cara fala isso, Elvis. Olha só, atores anões de Hollywood reagiram furiosamente ao novo posicionamento da Disney para o live action de Branca de Neve, duramente criticado por Peter Dickens, de Game of Thrones, por regravar uma história que perpetua estereótipos sobre eles. O estúdio anunciou que o filme terá uma nova abordagem para que características negativas, erroneamente associadas ao nanismo, não sejam reproduzidas. Cara, isso aqui é uma besteira só. Meu Deus do céu, cara. Presta atenção que esses anões da Branca de Neve, ou qualquer anão ali dentro de Contos de Fadas, não são pessoas com deficiência, gente. É uma raça. Pois é. É uma raça que tem um tamanho... Eles não se veem assim, né, Elvis? Não, cara. Não são pessoas com deficiência. Bota... Cara, a galera... Meu Deus, é tão complicado falar o óbvio para as pessoas. É uma raça, cara. É uma raça que tem suas características. Assim como negros têm suas características de tom de pele, tamanho de lábio, tamanho de nariz, tamanho de outras coisas também. Assim como negros têm essas características, os anãos têm essas características. A gente citou o Senhor dos Anéis no nosso último vídeo. Sim, é isso que eu ia falar. O Peter Jackson fez todos os anãos ali, todos com atores normais. Galera, nós fizemos o vídeo sobre a primeira notícia sobre isso aqui. Vai lá e confere lá. A gente explicou muito melhor sobre isso. E o Elvis, inclusive, falou sobre os anãos de Senhor dos Anéis. E vai lá. Segue lá. Vai lá no nosso outro vídeo. Pelo amor de Deus, cara, não tem nada de estereótipo ali. O estereótipo é dentro do conto de fada. Os anãos... Cara, mas ensinar isso para roteiristas milionários, ensinar isso para atores milionários, é como o Tony falou. Esses caras querem que você consuma só o que eles acham certo. Poxa, velho. Ele tirou o emprego de sete de nós, lamentão Dylan Polst, ator com nanismo, que participou de Muppets e outras produções. Lá na frente, outro ator falou também, Elvis. Pois é, cara. Ainda falando do Peter Jackson, os Hobbits. Todos os atores dos Hobbits, que é outra raça. É outra raça, tá? São menores que os anãos. Sim, os Hobbits é outra raça. Os anãos têm uma alta estatura, os Hobbits são menores, são mais franzinos, são mais fracos. Os anãos têm outras características. Em vários momentos ali, no Senhor dos Anéis, ele usou vários atores com nanismo. Em alguns momentos, em que o efeito especial não caberia. Aquele efeito de você, os atores de estatura normal, com os outros atores. Então ele usou alguns momentos ali, com esses atores com nanismo, cara. Aí pronto, não pode usar. E outra, cara. A personalidade dos Hobbits, tanto os Hobbits quanto os anões, são de pessoas totalmente de autoestima elevadíssima. Elevadíssima. Mas é como a gente falou. Eles têm orgulho. Eles têm orgulho de ser anões. Eles têm orgulho de ser hobbits. Entendeu? É uma raça, cara. É uma raça. Assim como tem os elfos, tem os homens, tem os anãos, tem os hobbits, tem os orcs, tem os dragões. Vai. Abre aspas. Peter Dinklage pode ser o maior ator anão de todos os tempos. Mas isso não um rei. Eu acho que tá escrito errado aqui, né? O cara da Veja escreveu, mas eu acho que isso não faz dele um rei, né? Isso. Uma autoridade. Uma autoridade. Disse post ao de e-mail. Parece ser unanimidade entre os atores com nanismo que as críticas de Peter tiraram desta minoria a oportunidade de interpretar o que para muitos é o papel dos sonhos de carreira. Exato, cara. Se eu fosse um anão e eu fosse interpretar um dos anões da Franca... Claro, era o seu papel. É o papel da sua vida. É isso. Cara, ó, quando você... Se vocês aí não conhecem atores ou não sabem como é que funciona, cara, muitas vezes você pega um papel, que é o papel dos sonhos, como ele tá dizendo aqui, pela sua aparência, pelo seu físico e de rolo. Muitas vezes você precisa juntar essa aparência com suas habilidades interpretativas. Sim. Mas o diretor olha pra você, ele vê o personagem. Ele vê o personagem, ele olha assim e fala, cara, é o que eu tô vendo na cabeça. É esse cara. Ele tem os olhos do personagem que tá na minha cabeça. Ele tem o tamanho, ele tem a voz parecida com a voz que eu acho que deveria ser. Será que não vai ter anão mesmo, cara? Não vai ter anão, cara. Vão ser criaturinhas. Eu pensei que a abordagem da Disney seria diferente, dando algo mais importante pra eles, mas não, não vai ter mesmo. Não vai ter anão. Vai ser alguma outra coisa, você tá entendendo? Cara, o que é fraco. Fraco. E o cara, voltando aqui pro que o cara continua falando. Mais revoltado, né, Elvis? Mais revoltado, me embrulha o estômago pensar que existe sete oportunidades de ouro para pessoas como nós, que não conseguem papéis normais. É óbvio. Você não vai fazer o Aragorn. Um anão não vai interpretar o Aragorn. Claro que não. E agora, elas se foram por causa desse cara. Cara, tá muito revoltado. Dispara outro. Esse aqui já é outro, cara. Jeff Brooks, também anão. Para ele, Jim Cleish não é uma autoridade para falar em nome de toda a comunidade. E ao cancelar os papéis, a Disney causou mais dano do que benefício aos anãos. Você tá vendo? Cara, isso aí, cara, é óbvio. É um óbvio ululante. Meu Deus, é como a gente fala sempre aqui. É terrível falar o óbvio pra pessoas que ganham milhões, cara. Pois é, cara. Pra pessoas que deveriam pensar na arte acima de tudo. É por isso que eu não apoio muitos negros, como eu, falando em meu nome. Exatamente, não. Ninguém fala em meu nome. É por isso que muitos homossexuais, Elvis, não apoiam muitos outros homossexuais falando em nome deles. Exatamente. É por isso que muitos cristãos não apoiam outros cristãos falando em nome deles. Exatamente. E, cara, é como o Elvis falou, você tem que prestar muita atenção em quem fala em seu nome aí, em sua representatividade. Exatamente, cara. Elvis, esse foi o vídeo de hoje e, infelizmente, essa conclusão dos caras não estarem trabalhando ali. Pois é, cara, é como um dos atores falou, cara, é o papel dos sonhos. É o papel que muda a vida das pessoas, como mudou a vida do Peter Dinklage. Mudou, cara. Você vai dizer que Game of Thrones não mudou a vida do cara? O cara, depois de Game of Thrones, fez vários filmes. O cara ficou famoso, ganhou vários prêmios. Ele é um ator incrível. Sim. E o fato dele ter nanismo foi crucial pra ele fazer o papel. Exatamente. Exatamente. Esse foi o vídeo. Um abraço do Tony, deixe seu comentário. Exatamente. E um abraço do Elvis. Não esquece de compartilhar. E não esquece... Você também é um herói. Você também é uma heroína. Maldito Tyrion Lampster. Você também é um herói. Agora vai começar. Está no ar, Heróis e mais! Mais! Paz!